Em Ferraz de Vasconcelos, no Alto Tietê, funcionários da metalúrgica Nambay entraram em greve hoje também. A empresa que fabrica cabos e fios elétricos terceirizou o setor de empilhadeiras e demitiu 18 trabalhadores no início do mês. Isso aconteceu durante as negociações com o sindicato sobre o pagamento da PLR, a participação nos lucros e resultados. A Nambay, em Ferraz de Vasconcelos, emprega 500 funcionários em três turnos. A greve teve início no encerramento do turno da noite. Às seis da manhã, pelo menos 150 trabalhadores se reuniram na porta da empresa. O presidente do sindicato dos metalúrgicos de Ferraz de Vasconcelos disse que a luta é pela criação do plano de cargos e salários e fim da terceirização e que tudo começou durante as negociações da PLR. A empresa vem se furtando das negociações e chegou agora com uma situação insustentável, onde os companheiros resolveram pela paralisação. Tivemos um problema aqui durante as negociações de terceirização. A empresa terceirizou o setor das empilhadeiras e demitiu, se não me engano, 18 companheiros no meio da negociação. Então os companheiros decidiram pela greve e decidiram fazer uma solicitação de plano de cargos e salários, aumento real de salários e outras condições melhores para o trabalho. Com a chegada do pessoal do turno da manhã, os funcionários da Nambay realizaram uma assembleia e confirmaram a greve. Mas tudo isso mudou. Acaba de chegar a informação que o Tribunal de Justiça enviou uma liminar para o sindicato. Os trabalhadores devem voltar imediatamente ao trabalho ou o sindicato pagará uma multa de 50 mil reais por dia. Segundo o presidente do sindicato, Alfredo de Jesus, os metalúrgicos irão retornar às suas atividades a partir do segundo turno de hoje, ou seja, às nove da noite, dentro de aproximadamente uma hora e meia.